Comerciantes participam do projeto da Associação de Pais e Amigos de Confresa, o Troco Solidário. Os cofres em forma de casinha se encontram em vários comércios da cidade. Uma vez por mês, a direção da APAI faz a arrecadação do dinheiro. A nossa equipe acompanhou esse momento. No primeiro ponto, abriu as casinhas. Maíra fala da importância do projeto. Eu acredito que contribui para mim mesmo como pessoa, além de ajudar as crianças que precisam do dinheiro para ter os seus cuidados. A gente fica feliz em ajudar. Todos nós. A gente acaba contribuindo e incentiva as pessoas a contribuir também. Ronaldo tem comércio em Confresa e em Porto Alegre do Norte participa do projeto. Ele explica que é uma forma de ajudar. A APAI, como qualquer outra instituição, precisa totalmente da contribuição da população para manter funcionando. E a importância que ela tem para que possa assistir crianças ou até adolescentes que tenham necessidades especiais, isso depende totalmente da população. Ela não pode ficar a cobrança só para funcionar e sendo que a população não ajude. Então essa contribuição é importantíssima. As pessoas têm tanta importância que até pessoas que às vezes não têm condição de contribuir acabam contribuindo com isso. Isso para a gente que é comerciante e também contribui sempre, dá uma alegria muito grande de a gente saber que está podendo ajudar de uma forma ou de outra. E sabe que a gente precisa muito mais, mas é uma forma de ajudar. A presidente da APAI explica que só através das parcerias consegue cumprir os compromissos. Ela agradece a todos os parceiros. É muito importante, nós iniciamos esse trabalho ano passado e está sendo muito gratificante, porque as pessoas estão entendendo esse apoio, né, a nossa APAI, que vai trazer uma qualidade de vida melhor para os nossos APAIanos. E com isso a gente paga as nossas despesas fixas, né, isso ajuda muito. Então é muito bom. Eu gostaria de pedir às pessoas que você entre numa loja. Agora estamos aqui na Cacau Show, que é uma amiga da APAI, é uma empresa que sempre colaborou com a APAI e na pessoa da Ellen. Eu quero agradecer, inclusive, porque é realmente uma parceria forte que nós temos. E assim, você entra na Cacau Show, entra em outras lojas também, como Popular Calçados, Araúna, Posto Araúna, Conveniência e outros. Em inúmeras lojas na cidade, vocês vão ver a caixinha, cofrinho da APAI. Colabore, isso vai ajudar a entidade, vai ajudar os nossos APAIanos. Mês a mês, normalmente mês, um pouquinho mais, tá, a gente recolhe essa quantia para estar ajudando, então, o pagamento das nossas despesas. Música Música Legenda Adriana Zanotto